E o esporte campeão, seu canal no YouTube, hoje entrevista uma figura gente fina, atleta de altíssimo rendimento, tem dado muito orgulho para o estado de Alagoas. Sabe o nome dele? Narciso Wallace, sabe o que é? Pois é, B-Boy, nosso grande campeão de couturinho. B-Boy, tudo bom? E aí? Mantenha a distância, assim, para segurar. Valeu, galera. Já enfrentou uns caras mais fortes aí, mas assim é a primeira vez. Bonitinha que é meio que padrinho o seu, né? Me diga uma coisa, B-Boy, me fale do Arnold Classic, isso aqui, ó, maior evento hoje do mundo, né, de atividades físicas. Fala um pouco do Arnold Classic, você tem essa medalha aqui, que lugar foi esse? Fala aí pra gente. Meu primeiro Arnold Classic é um sonho realizado pra mim, porque... Arnold Classic é o maior nome do culturismo, que é o Arnold Schwarzenegger, é isso? Exatamente. Ele é o patrocinador desse evento no mundo inteiro. Na verdade, ele é o pai do fisiculturismo e hoje, essa feira, leva o nome dele, ele como um padrinho desse evento. Isso é só no Brasil, é no mundo todo? Os maiores eventos do mundo, isso ocorre em três lugares. Estados Unidos, em Ohio, Brasil, que antes era no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, e na Austrália. E você participou desse no Brasil, mas que não era um campeonato apenas nacional, não, envolvia toda a América do Sul, né? Toda a América do Sul. Então fala disso aí, B-Boy, fala da sua vida, da competição, de estar do lado do cara mais renomado no mundo, né, velho? É, o Pelé do culturismo. Exatamente. Pra mim foi maravilhoso, porque o meu primeiro Arnold, ainda competindo no Arnold South America, tipo... E participar de um evento que ainda você compete num nível muito mais alto com outros atletas de outras nacionalidades, outras culturas. E pra mim isso foi maravilhoso. Foi um passo muito grande na minha carreira, porque eu pude ter a oportunidade de mostrar um pouco da minha capacidade através dessa empresa NC Extreme, que tá acreditando em mim. Tá lhe apoiando, patrocinando. Tá me apoiando em tudo. Você é muito bom aqui pra falar disso mesmo. É o meu patrocinador master, é o que acredita em mim e investe ali com tudo. E fiquei em quarto lugar nessa competição, competindo com atletas do Uruguai, da Colômbia, da Argentina. E desci emocionado do palco, quase chorando, porque... Calma, desce da mãe chorando. É, porque é uma coisa assim que a gente dá o sangue, a gente acredita, tem outras pessoas que ficam acreditando na gente também, torcem, família, os seguidores. É um evento fantástico, né? É, esse Arnold foi o maior até hoje no Brasil, inclusive os níveis de competições foram muito maiores, a quantidade de competições como Strongman, campeonato mundial... Isso, não só é culturismo não, tem amador, tem profissional... Mas tem tudo, teve um profissional do fisiculturismo com grandes lendas do esporte atual, hoje competindo aqui no Brasil. Com o Arnold premiando os atletas lá, engrandecendo os atletas. É, competição do Strongman, que é o levantamento de peso, campeonato mundial de polidense, de queda de braço, basquete, de bicicleta, aquelas... Que as meninas fazem aquelas manobras de bicicleta, skate, luta livre, freestyle, isso mesmo. Cara, é uma infinidade de competições onde o público que vai estar, que está lá presente na feira, tem contato com os atletas, que eles admiram dentro de cada modalidade, e ainda tem a oportunidade de andar por aquela feira enorme da Expo Transamérica. E às vezes até reconhecido, eu estava vendo você e tal, né? É, eu fui reconhecido várias vezes lá. E uma coisa... É um sonho? É um sonho. E eu não sabia a influência que eu estava tendo na vida de outras pessoas, porque muitos b-boys da cultura hip-hop que querem entrar no fisiculturismo hoje... Eu não entendi, eu sei da sua história, mas muita gente do nosso não sabe. Você está no Arnold Klesser, fantástico, acho que o único alagoano que participou desse evento, né? Isso. Aí você falou aí em meio de hip-hop. Eu acho que você antecipou uma pergunta minha. Você já veio do culturismo ou hip-hop, esse nome b-boy? Fala um pouco da sua trajetória aí, b-boy. Então, o hip-hop foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Desde... O Escorpo Antônio faz aquele negócio tudinho assim. Ah, faça aqui, os robôs... Depois eu quero ver o Piné fazendo isso aqui. O Muritinho que é seu fã, né? O Muritinho, eu te adoro, Muritinho. Ele é coronel da polícia, viu? Do bombeiro. É, ele é o... Ele é o grandão, né? Apaga seu fogo rapidinho. Não, o negócio de fogo deixa eu falar. Mas fala desse cara, hip-hop aí é muito estranho, né? É, eu comecei no hip-hop em Pindamonhangaba. É uma cidadezinha... Uma cidadezinha antes de Aparecida do Norte, do lado de Taubaté. São Paulo. É, eu, na verdade, eu sou... Eu me considero alagoano, porque minha mãe foi embora daqui grávida de mim. Eu nasci em São Paulo, mas ela saiu grávida de mim daqui de Alagoas. Boa parte da minha infância, da minha vida, eu passei em São Paulo. E foi lá que eu conheci Articense, que a atividade física que eu tinha quando era criança era no circo. E depois eu me interessei pela cultura hip-hop, naquela fase que você começa a querer namorar, quer ir para os bailes, você quer dançar. E eu fui vendo o movimento, fui gostando. E que apareceu, né? É, para o menininho. Para o menininho. Para o menininho. Para o menininho, né? Aí, daí eu comecei a... Fiquei dentro da cultura hip-hop mais ou menos uns 10 anos. Conquistei competições nacionais. Acho que tem imagem aí, foto sua, né? Tem, fui considerado um dos melhores b-boys de São Paulo várias vezes. Mas quer dizer que b-boy não é o senhor? Todo o cara do hip-hop é b-boy, é isso? Todos que dançam é b-boy. Só que o pessoal... E no culturismo, você é o único b-boy, então? É. Isso facilita na apresentação artística do culturismo, não? É, me dá o diferencial. Hoje eu sou considerado o único b-boy fisiculturista do Brasil. Que massa. E o b-boy ficou também por conta da tatuagem. O pessoal não lembrava o meu nome. Aí, vi o b-boy no braço. Aí, ô, b-boy! Aí, foi ficando. E aí, eu vim de São Paulo para Lagoas em 2008, a primeira vez. Veio com a família? Não, vim sozinho. Eu já trabalhava lá, mas eu vim buscar na... Viver as origens, conhecê-las. A minha independência. Porque... Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos. Embora como? Sempre teve uma... Se separou da minha mãe. Ah, tá. E a minha mãe viveu muito sozinha. Aí, eu desde pequeno, cuido dos meus irmãos. E eu, com 6 anos, já sabia fazer arroz, feijão. O mais velho dos seus irmãos? O mais velho. Quais irmãos? Eu tenho mais dois. Homens? É, os dois homens. Um, mas... Tem um do meio e o caçula, que é o especial. E aí, na época, ele era de cola ainda, era de braço. Isso é prazer de Deus, pode ter certeza. É. É o amor da família. Essa energia o cara não sabe de onde vem, né? E não é? Não é? Não é? Uma pureza, assim, um grau de pureza, assim, que a gente não... A gente tem experiência no nosso grupo de amizade, de trabalho de pessoas com crianças especiais. Isso é muito bom pra gente. E eles, apesar de serem especiais, assim, muitas pessoas veem aquilo como uma deficiência, mas não é. Você, quando você tem alguém na família que é especial, eles são realmente especiais, pessoal. Eles são sinceros, são completamente honestos com o que eles sentem, puro. Não mente, né? Se você, às vezes, a gente mente pra agradar e evitar algum problema, eles não... Deficientes somos nós. É. Deficientes somos nós. Exatamente. Na ausência de Deus, na paz e no coração, um monte de coisa. Mas, deixa pra lá. Vamos falar do b-boy e hip-hop. Aí cheguei... Você faria uma apresentação aqui, não, não era b-boy? Essas fuleiragens assim, né? Dá, dá pra fazer, eu faço. Meu Deus do céu. E quando eu cheguei aqui, alguns garotos já me conheciam pelo Facebook, o YouTube na época, vídeos de competições. E eu fui... Assim que eu cheguei, eu já comecei a ensinar alguns garotos daqui, que, inclusive, dentro da cultura hip-hop, hip-hop aqui de Alagoas, eu tenho um respeito muito grande pelos b-boys, porque a maioria aprendeu comigo. E até hoje, às vezes, eles me vêem, me abraçam, me cumprimentam, agradecem. Ou seja, você mesmo como atleta já renomado aqui do culturismo... Eu tenho um respeito dentro da cultura hip-hop. E como o culturismo, então, surgiu em você? Foi aqui em Alagoas, então? Foi aqui em Alagoas, sim. Quer dizer que você é um atleta geninamente alagoano, quanto culturista. Exatamente. Então, conta a história aí, que eu tenho grandes amigos, fui presidente da Federação Alagoas de Musculação e Fitas, de 88 a 90. Tenho grandes amigos com o Reginaldo Gomes, com o próprio Jacos, Messias, Luciano. Amigo, assim, amicíssimo de nós, cara. E fico muito feliz com os meus atletas. São caras que lutam pelo esporte aqui. Nesse esporte, se destacando nacionalmente, cara. Então, fala como surgiu na sua vida esse. O esporte surgiu na minha vida por acaso. Eu sofri um acidente de carro em 2012, no dia 1º de janeiro. Não, 2010. 1º de janeiro de 2010. E nesse acidente estava eu, meu irmão e meu pai. E o meu pai veio a falecer nos meus braços. O socorro demorou muito. Você fica naquela luta para tentar salvar. E meu pai veio a falecer. Após o falecimento do meu pai, eu comecei a sofrer de depressão. E tinha aqueles sentimentos de suicídio, porque a família não aceitava o meu jeito de ser. Principalmente no interior. Piercing, tatuagem, essas coisas. Qual era o interior que você morava nessa época? Matriz Camaragibe. E não tive muito apoio de família. Era avançado na época. Era, já usava aqueles cabelos. Na época o pessoal chamava de emo. E sofri muito preconceito. E nisso eu fui ficando muito chateado. Não dormia de noite. Tinha tempo que eu pulava no cemitério. Dava uma loucura na minha cabeça. Eu achava que meu pai acordava e não conseguia sair de lá. E eu pulava lá. Quantos anos? Eu tinha 20 anos. Você tinha tratamento? Psicólogo, psiquiatra? Pior que não. Minha mãe vendeu a casa que ela tinha em São Paulo. Veio para cá, nas pressas. Para cuidar de você. Para cuidar de mim. Ela vendeu, a gente tinha uma casa. Ela deu a casa praticamente, não sei se foi 15 mil. E veio para cá, para vender logo. Ela queria... Aca perto de você. Ficar perto de mim. Porque eu estava sofrendo muito. E nisso... Suicida, depressão ou b-boy? Eu tinha vontade de... Eu não estava, não tinha mais vontade de viver. Deixa eu, de coração, interromper o b-boy atleta e tentar explorar um pouco o b-boy vítima da depressão. Para a gente não se alongar. As pessoas que estão nos assistindo hoje, assistindo hoje, eu não tive depressão, mas a gente fez um volume de trabalho, de carga, de responsabilidade e fez fazer tratamento. Eu venho fazendo, periodicamente, tratamento. O ídolo b-boy, o nosso grande campeão b-boy, olhando nos olhos de algumas pessoas que estejam nesse momento, assistindo ou passando por um... Que tipo de conselho você dava? A primeira coisa que eu falo é você conseguir encontrar algo que te faça bem, como eu me encontrei na musculação e está próximo... Tem jeito. Tem jeito. Tem cura. Tem cura. É só querer. É só querer. Procurar um bom médico se for necessário. No meu caso, eu não tinha condições nem de médico e de psicólogo. Quem foi o seu psicólogo, o que lhe fez recuperar essa depressão? A minha mãe veio primeiro e a gente começou uma academia. Ela vendeu... Eu tinha um terreno que meu pai deixou, eu vendi por R$ 2.000, que era o valor, um local bem remoto. E a gente começou uma academia com um leg press, 60 quilos de peso e um supino. Leg press é aquele que faz com as pernas. Empurra a tua perna. Supino, faz um peitoral. Só isso. E como eu já gostava de dançar, eu comecei dando aula de dança. E nisso a gente foi conseguindo comprar mais equipamentos, mais algumas coisas, mas tudo assim, de uma forma bem simples. Aí foi crescendo aos poucos. Em matriz? Em matriz. Só que ainda assim, enquanto eu estava ativo, eu estava bem. E quando eu parava, parecia que o mundo caía em cima de mim. É muito característico isso. E parecia que eu não dormia, ficava pela madrugada chorando, tudo eu lembrava dele. E às vezes eu ia na casa de um parente, o parente, o meu avô mesmo, o meu próprio avô, assim que meu pai faleceu, que eu cheguei em casa, ele disse, olha, morreu um safado velho, ficou um safado novo. Mas isso você perdoa, né? É, não, já passou. É a informação, é a cultura do machismo do Nordeste. E daí eu sempre fui trabalhando, conheci minha esposa. A minha esposa foi uma das coisas que me ajudou muito, porque eu me apaixonei nessa fase. Meio que desviou a atenção. Desvia, porque aí você fica querendo agradar, você fica querendo ser importante para essa pessoa. E você começa a querer ser importante para você também. E quando... E tinha hora que eu não estava mais conseguindo me envolver com dança, não queria mais fazer nada. Mas quando eu treinava a musculação, eu me sentia bem. A endófina aí. Isso, aí o que acontecia? Tinha dia que eu estava tão chateado que eu treinava seis horas direto. Até da cãibra, ficar... Surgiu daí o culturista e o b-boy? Aí daí eu comecei a assistir vídeos para me motivar. Comecei a assistir o vídeo do Sardinha falando da história da vida dele, do que eles passavam para aquelas competições. E agora as pessoas vão assim você, né? É... E assisti muito o canal da Forfeet Club com Felipe Franco e os outros meninos e fui me motivando. Fora aquelas músicas de rap maromba, que eles ficam falando para você, vai, luta, você consegue, trabalha sua mente, força... Ah, estiga um pouco, né? E isso eu fui me estigando através daí. Foi daí que eu criei o interesse pelo fisiculturismo, onde eu ficava nas redes sociais buscando informações e quem pudesse me ajudar. Só que ninguém queria me ajudar porque eu estava muito gordo. Por que gordo? Eu estava por conta da depressão. Quando você descobriu que seu pai faleceu, você tinha quantos quilos? 74. Chegou a ficar com 4? 106. E eu comia muito. Muito. Eu saciava a minha tristeza comendo. E como é que você começou a cortar essa gordura aí e tal? Aí começa a subir... Porque eu comendo e fazendo ultimação, mais forte você fica. A musculação fica meio que interna, mas... Só que eu não sabia o caminho. Eu sabia que eles faziam dieta. Eu começava a cortar essa gordura e tal? Eu ficava só comendo batata doce e ovo. Sua namorada dormia com você, não? Às vezes eu feidava para botar a cabeça dela do bairro do convertor assim. E dizia assim, receba. Me dá remédio para depressão. O Pum Coletivo. É isso que foi. Aí surgiu esse b-boy, nosso grande campeão. Aí apareceu um treinador que acreditou em mim e começou, vamos? Daqui ou de lá? Ele é do Rio Grande do Sul, o Dirk Bubo. Está comigo até hoje. E tinha um alagoano da Naba em 2014, faltava um pouco mais de um mês. E eu já estava enxugando. De tanto correr, fazer aeróbico. Aí ele me passou todo o processo e fui. Na raça. Aí eu sequei todo. Pouco conhecimento acadêmico. Quando surgiu o bug na sua vida, aí você passou a ser um atleta com conhecimento. Fazendo o trabalho certo, né? Isso, exatamente. Porque até então eu não sabia o caminho. Não sabia nem como é que eu ia. Aí virou esse culturista que é o nosso campeão hoje. Foi, mas... Me diga uma coisa. Você não me diz como foi esse quarto colocado. Eu quero falar agora do Arnold Classic. De hip hop já entendemos tudo. Eu quero saber como é que o Malaguano nosso, campeão, tirou em quatro num evento tão importante como esse, B-Boy. Como é que foi essa medalha? O que ela simboliza para você? Olha aqui, esse troféu aqui é... Esse é o overall do Muscle Contest da Expo Nutrition em Fortaleza. É o troféu mais importante para você hoje? Hoje para mim é esse. A medalha do Arnold. Não, esse é um troféu. A medalha do Arnold tem sem dúvida. Esse é muito importante porque é um título único no Nordeste. Só eu tenho esse título. Que bom. Essa feira da Expo Nutrition já existe há mais ou menos uns 10 anos e Alagoas nunca classificou. E quando chegou pela primeira vez no Brasil a Muscle Contest Internacional fazendo essa parceria com a Expo Nutrition e a primeira competição Copa Nordeste, eu fui campeão na minha categoria. Ganhei dos campeões de todas as categorias. e a categoria Open da Bodybuilder, a mais pesada, eu fiquei em quarto lugar. E vai ter a segunda edição esse ano. Isso, eu até vou falar assim do seu calendário aqui. Mas o que significa esse quarto colocado do Arnold Classic? Você falou do Classic, você falou que brigava entre as três, que era um sonho, mas que brigava. E aí você ficou em quatro, parece que teve um requisito aí, um pré-requisito do evento. Exatamente. Do evento. Era o quê? Mudou o padrão da sunga. A sunga não é mais aquela sunga boxe, é uma que parece mais uma cueca. Ela é mais fina. Para mostrar a qualidade do glúteo, poder mostrar um pouco mais o quadrístico, que a sunga esconde um pouco, e deixar a linha de cintura um pouco mais fina. E você usou mais uma boxe? Eu usei. Na verdade, eu me informei antes que podia usar aquela, eles falaram que sim. Só que quando eu competi na minha categoria, eu fiquei em quarto lugar, depois eu fui me informar o porquê do quarto lugar. Às vezes a mesma pontuação, mas é um critério de desempate, esse foi um deles. Porque eu podia melhorar. Aí eles falaram que eu perdi pontuação por conta da sunga. Não foi modulagem física, não foi proporcionada simetria, nada. Até porque por conta de qualidade de física e definição, eu e o primeiro estava muito bom. Me diga uma coisa, um sonho concretizado, o Arnold Kress. O que é que você tem aí em 2019? Eu ainda tenho a Expo Nutrition para defender esse título aqui, que vai ser em Fortaleza. É, o intuito é me manter como bicampeão e o campeão absoluto. Isso, no overall. No overall. Que é todas as categorias. Isso. E tem a minha primeira competição internacional, e ainda estou correndo atrás de passaporte, patrocínio, visto, que vai ser o Olympia em Las Vegas. E o intuito de conquistar o Procard. Já vi a gente lá, já competiu. Isso é um sonho para mim também. Depois que essa empresa entrou na minha vida, eu venho realizando esses sonhos, graças à NC Extreme. E tem também a... Mas em Las Vegas é o quê? Qual é a competição? É o Mister Olympia. Mister Olympia. É, só que eu tenho um profissional e tenho um amador. Teve um brasileiro, seu nome grande foi campeão uma vez, Otávio. Otávio? Luiz Otávio. Luiz Otávio. É, década de 80, cara. É, aí eu não... Acho que você não era bem nascido. Eu nasci em 89. Aproveitar essa matéria com você para dedicar aqui o Marcelo Gouveia, o Marcelo França, ao José Fernandes. Esses caras foram muito importantes. O Costa é uma lenda. É verdade. Isso aí. E tem a Master Contest Nacional, que vai ser em São Paulo, e o Olympia Amador também em Brasil. Então você tem quatro grandes eventos importantes. Fora o Sardinha Classic, o primeiro evento do Fernando Sardinha. Foi uma referência para você, né? Hoje ele é um pai para mim no esporte, me aconselha, puxa a minha orelha. Eu acho assim, acho que você merece isso, você tem frente por onde, cara simples, humilde, veio de baixo, poucos amigos ou alguns amigos acreditaram em você, impossibilitaram. E o esporte campeão sempre acreditou, desde o início. acompanhando sua trajetória e a gente sempre vendo que você é um cara que podia apresentar bem. Então, para a gente, não foi diferente fazer uma homenagem nos 13 anos nossos do esporte campeão. E a gente, esse ano, de forma nostálgica, a gente escolheu homenagear os atletas do passado. Silva, do CRB, Jacózinho, Reginaldo Gomes, do Culturismo, a primeira mulher que participou do Campeonato de Culturismo dessas modalidades. Carlos Alfredo, foi um dos grandes nomes das artes marciais, o professor Cabral. E você foi um dos únicos recentes, assim, porque nós sabíamos e sabemos da sua trajetória a 2019. Acredito que você seja uma das grandes referências do esporte. Então, aproveitando, simbolizando nossos 13 anos, eu trouxe aqui a camisa que simboliza os 13 anos do esporte campeão. Você vai dar em tudo, né, bicho? Pô, que irado. É, que é a camisa, festival 13 anos. Vocês não sabem, galera, o esporte campeão foi o primeiro programa que me abriu as portas quando eu cheguei aqui em Alagoas. Eu vendi a minha academia, ela não deu certo. Eu cheguei aqui em Alagoas com dinheiro para pagar só o primeiro aluguel e com um filho pequeno de braço e eu conheci primeiro o Buriti, né, minha mãe trabalhava na academia G1. Nosso Carlos Holmes. Isso. Coronel Buriti. Aí, cheguei aqui cheio de ideias para fazer o esporte acontecer, fazendo encontros de mutantes e quando o Buriti e o Eduardo Canuto Acabei, ou aí, colocou colocou a matéria no programa Esporte Campeão, a primeira parceria que eu consegui foi para a Nutrifute Brasil. Que é uma marca a referência, né? Do Melber, a loja. E uma época que o pessoal nem daqui do estado não acreditava muito em mim, não conhecia. em 2016 fui competir o meu primeiro estadual da FBB estreante. Fui overall nas duas competições. Inclusive, vim aqui no programa falar sobre isso. E a partir daí começou a aparecer oportunidades de trabalho, mais parcerias e tudo veio através do programa. O pessoal começou a me ver, começou a me conhecer, criar curiosidade. Essa é a finalidade do programa. Quando a gente diz assim, toda abertura, programa que apoia, desenvolve, divulga o Esporte Amadu do estado de Aracuas, é com essa finalidade. Exatamente. Tem que saber aproveitar esses momentos aqui. É tipo, eu estou aqui com ele, mas saindo daqui eu estou falando do Eduardo, eu estou falando do programa, eu estou divulgando, vou saber o dia que vai sair o programa, vou falar para a galera ir assistir, vou mandar as imagens para os meus patrocinadores, tal dia vai acontecer e tal. Então, isso vai me trazendo mais credibilidade, e mais pessoas acreditando no meu trabalho, me apoiando. Porque o que acontece, hoje em dia, tem muito atleta bom, mas ele não sabe vender o peixe dele. E você tem que ser blogueiro. É, e a questão da oportunidade, é assim, Eduardo, hoje em dia, se você é atleta, se você não souber vender a tua imagem, você não consegue parcerias. porque muitas vezes um atleta ganha uma camisa dessa de uma loja, no início, ele bate uma foto, bota no history e deixa a camisa lá, guardada no guarda-roupa. E quando eu comecei, eu ganhava uma camisa dessa, eu tirava foto, eu filmava, eu falava, eu mandava para a loja. Você tem um bom marco, pessoal. Aproveitando, antes que eu esqueça, bota aí o seu Instagram, seu Facebook aí. Meu Instagram é bboy__ncz e o Facebook está Narciso Wallace. O famoso que ninguém conhecia na abertura do programa. Mas para a gente é motivo de orgulho também, viu, B-Boy? Ter você na nossa equipe aí como amigo, parceiro. O cara que divulga o esporte campeão também, com certeza. Eu fico muito feliz, eu só agradeço a Deus, eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada para reclamar, ficar me lamentando, tudo que eu passei na vida, eu sei que foi para me tornar uma pessoa melhor. Quantas pessoas estão assistindo aí usando isso como referência pessoal, né? Exatamente. E dificuldade, a gente sempre tem, em tudo. E a gente fica, cresce com as dificuldades. se a gente fizer da dificuldade algo muito que possa colocar a gente para trás, a gente acaba indo. É Deus no coração, apoio da família, valorizar as amizades, dar sua oportunidade. Verdade. Boa sorte. Para a gente é um prazer. Obrigado, Eduardo. Ficamos com Narciso Wallace, nosso querido B-Boy, campeonista. 2019 é nosso. Obrigado. Valeu. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Articores e Impressão Digital, FATI. Sua história começa aqui.